Olá pessoal, Fábio Akita. Ultimamente eu ando bem distraído por assuntos pessoais e ao mesmo tempo tenho alguns assuntos técnicos pros próximos episódios que vão demandar mais tempo de pesquisa do que eu normalmente faço, por isso eu acabei procrastinando um pouco mesmo. Provavelmente minha frequência de lançar vídeos vai ficar meio irregular agora entre dezembro e janeiro. Um desses assuntos pessoais é que eu tô pra me mudar pra outro apartamento e vai ter uma obra que vai começar agora e tem feriado que vai atrapalhar essa obra. Então eu imagino que quando eu terminar de me mudar e estiver com tudo pronto, mais do meio pro fim de janeiro, é que eu vou conseguir me focar 100% pro canal de novo. Inclusive até o fim de janeiro significa que o cenário do canal vai mudar também. Pro episódio de hoje eu resolvi repescar algumas perguntas que vocês me mandaram em mensagem privada. Eu não peguei todas, acho que vasculhei um período de quase dois meses de mensagens no Instagram. Por alguma razão a maioria das pessoas interage mais comigo no Instagram mais do que em qualquer outra rede social. Aliás, se vocês nunca prestaram atenção, todo vídeo eu começo com meus perfis de rede social, então não deixe de me seguir. Às vezes eu não consigo responder todas as perguntas como eu gostaria. Não se sintam mal quando eu não respondo. Muitas vezes é simplesmente porque eu esqueço mesmo. Outras vezes é porque eu não tô muito à vontade de responder qualquer coisa rápida. A maioria das perguntas acaba sendo em torno de assuntos de carreira, principalmente início de carreira. Eu já falei sobre vários desses assuntos como no vídeo sobre mercado de TI ou conhecimentos gerais e vários outros. No episódio de hoje eu vou repetir algumas das coisas que eu já falei em outros vídeos, mas vou tentar reformular em algo que se pareça mais com respostas. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu não vou dizer quem mandou as perguntas. Eu imagino que se me perguntaram em privado, pode ser que não se sintam à vontade de se expor publicamente. Então se vocês reconhecerem suas perguntas e quiserem expandir em cima delas nos comentários, sintam-se à vontade. Ou se preferem falar em privado, podem mandar direct no Instagram ou Twitter. Outra coisa que é meio óbvio, mas melhor avisar a pergunta antes. Cada pessoa tem circunstâncias diferentes, por isso não existe uma resposta universal que cabe pra todo mundo. Na minha posição toda resposta podia começar com depende. Depende que tipo de formação você já teve, depende de quanto você tem condições de investir em educação, depende se você tem objetivos específicos como morar fora do país, depende se você tem limitações que te impedem de escolher um caminho ou outro. Por isso ajuda muito se você se apresentar um pouco melhor quando faz as perguntas. E isso já é uma dica. No trabalho, muita gente quando fala alguma coisa acha que todo mundo devia entender suas circunstâncias, mas ninguém vai saber se você não disser. Todo mundo vai responder no seu ponto de vista particular e não no de quem perguntou. Por causa disso também, minhas respostas dicas provavelmente vão ficar meio compridas, porque vou tentar dar um contexto em vez de só dar uma receita simples. Então vamos começar com a primeira pergunta que é... Quais dicas você daria pra quem tá começando na área de DEV, interior, quase não tem empresas pra contratar DEVs, só com faculdade? Eu achei essa pergunta interessante porque na real é onde eu acho que a maioria das pessoas se encaixa no Brasil. Muito do material sobre carreira parece mais voltado pra quem é de algum grande centro ou polo tecnológico como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, mas a maioria das pessoas vive fora das capitais. Durante mais de uma década eu visitei cidades como Xancherê, Maringá, Rio Branco, Scriciúma, Macapá, Campos, a maioria sequer tem aeroportos perto. A indústria de tecnologia na maioria dessas cidades do interior simplesmente não existe. Pouco a pouco isso vem mudando. Muitas empresas estão procurando cidades fora dos grandes centros. A minha própria empresa, a Coldminer, costuma procurar cidades fora de São Paulo pra montar escritórios. Por isso eu tô em lugares como Santa Maria, Guarapuava, Poços de Caldas, mas nenhum de nós vai conseguir cobrir o Brasil inteiro tão cedo. Muitos estudantes têm o sonho de se mudar pra uma cidade maior e alguns até mesmo morar em outro país, mas isso não é realidade pra muita gente que não quer ou mesmo não pode deixar a família pra trás, por exemplo. Por isso muita coisa que se usa em tech startups, linguagens mais arrojadas como Elixir, Clojure, Scala, Go, Typescript ou até mesmo coisas que consideramos super normal como Lambdas, NoSQL, Machine Learning, nada disso é remotamente perto da realidade. No máximo tem projetinhos web simples que se integram com sistemas legados que tem 20, 30 anos de idade até. Pra todos os efeitos e propósitos não é exagero eu dizer que já vi empresas do interior que estão literalmente presos a tecnologias e práticas que eu só via nos anos 90 e começo dos anos 2000. Você vai achar implementações de ERP como os da TOTUS ou coisas customizadas dessa época feitas em Delphi ou até mesmo Clipper que eu parei de usar em 94. Então vamos lá, vamos assumir que por alguma razão você esteja preso na região, não tem planos de se mudar tão cedo, não tem sequer agências pequenas de sites e serviços de web. Só empresas que não são tecnologicamente avançadas, mas tem sistemas pra manter. Coisas em Java antigo, ou .NET antigo, ou VB, ou Delphi ou Clipper, que usam bancos de dados antigos como Interbasing, Formix, Ingress, Cachê. Se você não tem opção, então a escolha já tá feita. Eu imagino que você vai precisar comer e pagar suas contas. E se sua vocação é programação, não tem como evitar lidar com tecnologias antigas. Começar em empresas assim, ao contrário do que pode parecer, não é necessariamente uma coisa ruim, especialmente se você tá no começo de carreira. Mas tem duas coisas que você vai precisar fazer. A mais importante delas é estudar em inglês até se tornar fluente. Esse vai ser seu passaporte pra conseguir coisas melhores. Eu fico pasmo que até hoje ainda tem gente na área que desincentiva o aprendizado de inglês, mas fica empurrando tecnologias inúteis que a maioria das empresas sequer tem intenções de usar por muito tempo ainda. A menos que você goste de programação só como hobby, você precisa aprender inglês o quanto antes. Pra saber como fazer isso sem gastar muito, veja meu vídeo sobre como eu aprendi inglês. Apesar de hoje de fato termos bons materiais em português pras tecnologias mais populares, a maioria delas fica defasada muito rápido. Porque todas as linguagens, frameworks, ferramentas e plataformas estão recebendo novas versões o tempo todo. E quanto mais usado é, uma tecnologia mais rápido ele recebe atualizações. Em poucos meses um livro em português fica defasado. Mesmo em inglês os livros ficam defasados, apesar deles receberem novas edições com muito mais frequência do que no Brasil. Por isso, a grande maioria dos programadores que estão à frente não estão estudando só por livros, mas sim pelas documentações nos sites oficiais de cada tecnologia e fóruns de discussão e adivinha, 100% delas é em inglês. As tecnologias que não são populares ainda, mas que tem potencial de mercado no futuro próximo, sequer tem livros publicados ainda. Pior ainda, talvez muitos nem saibam disso, mas se você usa Wikipedia em português, você sempre tá lendo versões mais curtas e incompletas. Veja por exemplo o verbat de computação quântica, que foi assunto que eu gravei a respeito algumas semanas atrás. Em inglês tem mais de 70 referências, em português tem uma lista ridícula de 18 links, metade pra posts de blog. O mesmo vale pra Stack Overflow, que todo programador usa todo dia. Se você não usa a versão em inglês, você tá perdendo provavelmente 80% das opções se não mais. Nem importa se você ainda não é fluente, para de usar as versões em português e vai direto na versão mais completa em inglês. Por que você quer ficar em desvantagem em relação a todo mundo? Enquanto ser inglês fó totalmente ruim, sim, use todo o material em português que conseguir encontrar, porque não tem outra opção. Mas faça isso sabendo que você provavelmente tá com um material que é incompleto ou já tá defasado. Agora, sua vida vai ser bem mais difícil mesmo. Você vai ter que aprender a tecnologia antiga que a empresa da sua região usa, e em paralelo vai ter que estudar as tecnologias um pouco mais modernas que são mais populares no mercado dos grandes centros, como JavaScript ou Python, frameworks como React, linguagens mais modernas como o Go. E se as empresas da sua região pelo menos usarem coisas como Java ou .NET, menos mal porque elas são fundação pra muita coisa nova. Eu diria que todo programador devia saber um pouco ou de Java ou mesmo C Sharp. Você aprecia melhor as novas linguagens se souber algumas um pouco mais antigas. E não procure a linguagem que é a mais simples pra aprender ou a que você acha que paga melhor. Se você realmente for ficar na carreira de programação, você vai aprender várias linguagens diferentes ao longo do tempo. Se você estiver anos com a mesma linguagem, você está se colocando em desvantagem de novo. Outro problema é a falta de faculdade. Nos grandes centros isso também ainda é um requisito. Especialmente em começo de carreira, onde você ainda não tem muito como demonstrar o que sabe porque não tem experiência anterior. Eu não preciso dizer que as leis trabalhistas do Brasil são uma das piores do mundo, sério. É o conjunto de leis mais primitivo e imbecil e uma das coisas que mais dificulta a entrada de iniciantes no mercado. Por exemplo, você só pode ser estagiário se estiver cursando faculdade, porque estágio é um processo assinado entre a empresa, o estagiário e a faculdade. Existe a obrigatoriedade da figura da instituição de ensino. Pra contratar alguém sem faculdade, sem experiência, é um custo muito alto pra maioria das empresas porque o vínculo empregatício e a liability que isso traz custa caro. As leis trabalhistas são obstáculo pra todo mundo que não fez faculdade e precisa buscar experiência. Essas leis garantem que você que não fez faculdade começa em desvantagem. Daí a única outra alternativa que pode acabar sobrando é tentar se tornar autônomo ou freelancer muito cedo na carreira. E isso é péssimo, porque se você aprendeu sozinho e nunca trabalhou em projetos de verdade ou com alguém mais experiente que consiga te mentorar, você não tem noção ainda do que um projeto realmente precisa pra ser entregue de ponta a ponta e vai ter um caminho ainda mais difícil. Especialmente porque sem saber até onde dá pra ir, você vai ficar só repetindo as poucas coisas que aprendeu e muitas vezes do jeito errado por muito tempo. A maioria desiste porque a pressão e a frustração são grandes demais. Por isso eu digo que mesmo se na região não tiver empresas com tecnologias modernas, mesmo que não paguem tão bem. Ainda assim é melhor que nada. Você precisa ver como uma empresa funciona no mundo real. Mesmo se ela for ruim, você precisa ver o que ser ruim significa. Mesmo se o código for antigo e mal feito, você precisa ver como é um código antigo e mal feito. E ao mesmo tempo aprender como lidar com outras pessoas, mesmo chefes ruins, pra saber o que significa ser um chefe ruim. Entenda, mesmo com faculdade, tendo aprendido só na teoria, por mais ter lido livros e feito cursos online, você ainda não sabe 1% do que precisa. Pra continuar, eu vou aproveitar o gancho da segunda pergunta que separei pra hoje que diz É legítimo o alarmismo com relação à escassez de profissionais na área de programação, mão de obra qualificada? Não que precise ser genial, mas alguém que tenha uma base boa pelo menos? E sim, existe escassez de profissionais qualificados nesse mercado. Não é alarmismo. Nos grandes centros a situação é bem diferente do interior e regiões afastadas do país. São realidades completamente diferentes aliás. Em centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e um pouco menos em outras capitais como Florianópolis, Curitiba, Fortaleza, por exemplo, o ciclo econômico dos últimos 10 anos trouxe um boom de tech startups e grandes empresas que absorveram parte da cultura das tech startups. Essas regiões atraíram muito investimento, tanto nacional quanto internacional. Não é exagero dizer que o Brasil em 10 anos conseguiu crescer um ecossistema de tech startups muito grande. Só que com todo o crescimento rápido, rápido demais, conseguir mão de obra qualificada vai ficando mais e mais difícil. Porque qualificação de verdade não acontece do dia pra noite, exige anos de dedicação, estudo e experiência. Pra tentar suprir essa demanda também houve uma explosão em cursos online e geração de material de aprendizado. Mas não existe milagre. Educação exige tempo. É impossível só vir a um curso online produzir programadores sêniors, nem mesmo pleno. Via de regra, qualquer curso online, os melhores, só vão conseguir gerar no máximo do máximo programadores júnior. A partir de um determinado ponto, o júnior precisa obrigatoriamente se inserir numa empresa de verdade pra aprender na prática o que significa desenvolver um sistema grande de verdade. Como desenvolvedores mais experientes resolvem problemas de verdade. Nenhum curso jamais vai conseguir queimar esses passos. Aliás, se você ver qualquer curso ou bootcamp que faça promessas imbecis como estude com a gente, pule de júnior pra pleno em x tempos, são charlatães. Outros cursos exigem que você já seja um pleno pelo menos e tenha uma formação boa pra conseguir usar o material mais avançado. O lado menos óbvio, se você não é da área, é que apesar do número de tech startups ou empresas similares em tecnologia tenha crescido rápido, elas têm um problema grave. Quanto mais investimentos elas recebem, maior a pressão pra crescer mais rápido. Só que a maioria não tem experiência em gerir uma empresa que cresce tão rápido. E dentre as várias coisas que elas são péssimas em fazer é treinar os programadores júnior. Por isso elas tendem a procurar só programadores mais experientes, muitas vezes tentando tirar funcionários de outras empresas pagando mais caro do que deviam. Isso causa distorções graves no mercado e ao mesmo tempo é um tiro no pé. Elas não percebem isso porque muitas sequer dão lucro. Vivem de rodada de investimento atrás de rodada de investimento. Então eles não entendem o conceito de eficiência, são máquinas de queimar dinheiro. A maioria vai quebrar ou ser adquirida por outra empresa maior. Então de um lado existe alta demanda e escassez de profissionais experientes. E do outro lado existe uma oferta crescente de programadores júnior saindo de cursos online que não vão conseguir chegar nesse nível de qualificação sendo contratados por tech startups que ainda não chegaram no nível de crescimento acelerado via investimentos. E esse é aquele cenário onde o júnior é contratado como se fosse sênior. Não vai ser mentorado direito e tem grandes chances de acabar queimado, frustrado e sem evolução adequada. Por isso, outra consequência é que o nível de retenção é baixo. Os programadores crescendo nesses ambientes têm uma visão irreal de como as coisas funcionam e do que realmente valem, e a barreira de entrada é maior. Portanto existe essa escassez de moscas brancas, os sêniors, que conseguem carregar esse tipo de estrutura ineficiente nas costas. Pra completar esse pensamento eu vou engatar a terceira pergunta que é... Você falou sobre aprender tecnologias que estão ficando top trending, mas seria errado você aprender uma tecnologia já bem estruturada no mercado de trabalho e depois se aventurar por tecnologias novas? Bom, parte da estratégia das tech startups é tentar adotar tecnologias mais novas que elas acreditam que podem dar alguma vantagem no crescimento delas. São as que estão usando closure, elixir da vida, coisas mais novas da AWS como lambdas, serviços de machine learning de uma Azure por exemplo. Ao mesmo tempo, é uma forma de tentar reter as pessoas porque não tem tantos outros lugares que elas podem usar tecnologias novas demais. Por outro lado, você é um profissional que tem mais valor se ao mesmo tempo souber as coisas novas e tiver domínio sobre tecnologias mais difundidas e maduras como Java ou Python por exemplo. Uma empresa de tecnologia raramente usa uma única marca de tecnologias porque sempre existe a ferramenta certa pro uso certo. Saindo do mundo web, você tem mais valor como programador mobile se souber Java e Kotlin direito pra programa Android, ou pra mercados mais de nicho que faz coisas como IoT ou hardware embarcado, ou mesmo em grandes corporações. Aliás, voltando a conversa de se você for iniciante e tiver acesso a uma região geográfica com mais empresas grandes que não são tech startups, essas talvez podem ter condições de oferecer programas de trainee mais estáveis, que conseguem absorver mais programadores juniors inexperientes e dar um treinamento um pouco melhor. Eu expliquei um pouco mais sobre isso tanto no meu vídeo sobre o mercado de TI quanto no de SAP, então não deixem de assistir pra saber mais. Quando se fala em carreira, você não deve ser imediatista. Eu sei, a gente é jovem, vê o brilho das tech startups, tecnologias modernas, e acha que esse é o objetivo do emprego dos sonhos. Baixe as suas expectativas. Tech startups no geral são péssimos lugares pra iniciantes porque a prioridade não é te ensinar nada, a prioridade é crescimento acelerado acima de tudo, muitas vezes queimando etapas. É um lugar melhor pro sênior aventureiro que tem mais mobilidade pra fazer o que ele já sabe que tem que ser feito. Mas pra maioria dos juniors, você pode acabar sendo queimado rápido demais e se frustrar com a área antes do tempo. E de novo, óbvio que tem exceções, mas como eu estou considerando a maioria da população e o mercado em geral, eu diria pra procurar empresas que tem um histórico maior, já existem faz uns 10 anos ou mais, e que oferecem um mínimo de suporte pra ganhar experiência. Não tem garantias, é só pra brincar com a sorte mesmo. Talvez você desperdice menos tempo no começo, que é quando você ainda não vai conseguir enxergar tudo, mesmo que essa empresa seja como no caso da primeira pergunta, no interior com tecnologias legadas. Muito se fala em soft skills, tem milhares de podcasts, vídeos, livros e palestras sobre o assunto. O mais importante é aprender a ser honesto. E não. Se você é iniciante, você ainda não sabe disso. Quando você trabalha sob pressão é que você vai saber se é de verdade ou se também vai sucumbir a dar respostas fáceis. Ser honesto é saber dizer não quando sabe que não vai conseguir entregar. Só que não dá pra dizer não sempre, então pra que você serve? Como aprender a dizer esse não na hora certa? Ou melhor, como aprender a gerenciar expectativas? Você pode ler quantos livros quiser, mas a única forma de aprender é na prática, em situações reais, tomando até decisões erradas e tendo que consertar depois. Por isso eu digo que não importa se é uma empresa do interior, com software mal feito, com chefes ruins, se você sempre for o cara que diz sim, fica quieto quando devia falar ou fala demais quando não precisa. E não consegue explicar objetivamente porque você prefere uma opção que considera melhor do que a outra que a empresa já usa, então não importa se é uma empresa de interior ou tech startup, você ainda não tem o que precisa. Então vai lá e pratica. Agora eu aproveito pra colocar a quarta pergunta. Iniciei recentemente um curso de JavaScript e agora estou estudando o mesmo por conta. Eu gostaria de saber, apenas com JavaScript consigo algum trabalho? O quanto tenho que saber nessa linguagem pra atuar na área? Qual é o mínimo que eu preciso saber pra atuar em uma empresa ou prestação de serviços? Isso é um pouco que eu já respondi acima. Nesse momento existe uma demanda alta também por bons profissionais de JavaScript. Mas não basta só saber um pouco da linguagem, isso é simples. No caso de front-end você precisa saber frameworks como React, precisa saber Redux, dependendo da região geográfica precisa saber os concorrentes como Angular que infelizmente muitas empresas ainda usam. Precisa saber como organizar projetos corretamente, as melhores práticas pra organizar módulos, como configurar coisas como Webpack, Babel direito. Precisa saber as bibliotecas mais usadas. Se for fazer uma landing page ou gerenciador de conteúdo, precisa saber coisas como um Gatsby. Se for server-side, precisa saber Node, precisa saber Express, precisa saber usar frameworks de teste como Chai, Mocha, Puppeteer. E isso que acabei de falar aqui é só o básico, é o mínimo pra JavaScript. E quando falamos JavaScript, claro, estamos falando da versão ES6, que é a mais usada hoje. Mas lembre-se do que eu falei no começo. Muitos livros e documentações antigas em português estão defasados na versão ES5. A forma como se organiza código JavaScript hoje e 5 anos atrás é bem diferente. E como eu falei na pergunta anterior, por causa desse boom de crescimento rápido, tanto de startups como produtos web em grandes empresas, a demanda por profissionais que conheçam coisas como JavaScript cresceu bastante. Especialmente porque muitos modernizaram ou estão modernizando os front-end, com componentes React, usando coisas como Progressive Web Apps pra fazer aplicativos web que funcionem como aplicativos desktop, como a app do Twitter por exemplo. JavaScript completo hoje é muito mais abrangente do que 5 ou 10 anos atrás. Eu diria que hoje, indo pra 2020, o ecossistema JavaScript tá um pouco mais estável e menos caótico do que 3 a 5 anos atrás, que era uma zona completa. Mas agora, se você é iniciante e não sabia disso, pode estar meio assustado. Como aprender tanta coisa logo no começo? Então vamos pra quinta pergunta, que é gancho pra isso. E a pessoa falou. Ahn... Tenho alguns problemas que me impedem de prosseguir nessa carreira. Eu sou muito imediatista. Quando inicio algum curso, seja de inglês ou de uma linguagem nova, eu já penso em um longo caminho pra percorrer e acabo desanimando de prosseguir. Não consigo adquirir uma rotina de estudos e também tenho medo de ser burro e não saber programar ou esquecer de tudo na hora que uma empresa me contratar. Meu conhecimento na teoria é bom, mas na hora de praticar ou criar alguma coisa eu esqueço ou desanimo por pensar que não consigo achar o que as pessoas iriam pensar. Sempre me dá um branco e não consigo começar. Nem um portfólio que preciso. Tem alguma dica? Já passou por isso? Bom, eu já estou parecendo uma vitrola quebrada, mas vou repetir isso até vocês enjoarem ou entenderem de uma vez. Existe um limite do que cursos e livros podem fazer só na teoria. Chega uma hora que simplesmente não adianta só estudar. Ninguém aprende a programar só lendo. Não tem um ponto exato pra começar, mas eu sempre vou dizer que você precisa dividir seu tempo entre estudar teoria e praticar. O problema é que muito iniciante ainda acha que prática vem do emprego. E isso era meio verdade até o começo dos anos 2010 talvez, mas especialmente nos últimos 10 anos, com o acesso melhor que a maioria da população tem de internet de banda larga e com a popularização de plataformas como o GitHub, você tem literalmente milhares de projetos open source à sua disposição. Eu falei no episódio sobre a dor de aprender, o que você tem que fazer. Não fique só lendo post, vai no GitHub e baixa os projetos. Digamos que você é o iniciante no interior, que só tem a opção de trabalhar numa empresa com sistemas legados, ou mesmo se você é um júnior nessa tech startup caótica que ninguém tem tempo nem estrutura pra te treinar. Como você vai conseguir aprender o que é um bom código se você só tá exposto a mau código, seja porque é legado ou seja porque é feito às pressas num lugar que prioriza crescer rápido acima de tudo. A sua única opção é código open source. Eu não tô dizendo que todo projeto open source tem bom código, na verdade tem muito código bem porcaria também. Mas o importante é que você consegue achar bons códigos. E mais do que isso, eu falei que você precisa saber um monte de bibliotecas que muitas empresas modernas usam. Muitas dessas bibliotecas sequer tem cursos ou livros. A sua única forma de saber como elas são usadas é procurar projetos que usam essas bibliotecas. Exemplo simplificado em post de blog é muito pouco, mas ver só num projeto também é pouco. Você precisa ver como vários projetos usam a mesma biblioteca de maneiras diferentes. E aqui você vai encontrar a barreira. Você vai ter que encarar qual é a sua real determinação em querer aprender. Se você diz que só consegue estudar dentro do horário de uma aula de curso, se você diz que só consegue pegar no teclado pra digitar código durante o horário de serviço, essa é sua barreira. Não é um defeito, só não é sua vocação. A maioria dos programadores é assim na realidade. São mais raros os que têm a determinação de, nas horas vagas, ler documentação online, baixar as dezenas de projetos na própria máquina e treinar esses códigos. Lembre-se, você não tem experiência. Muitos que não quiseram ou não puderam fazer faculdade sequer tem a fundação. Se você não tiver essa disposição, eu realmente não tenho muito mais que eu posso recomendar pra você. Literalmente todo dia tem coisa nova aparecendo. Você pode escolher que não quer ter que estudar pro resto da vida. Então você tem a opção de empresas que não estão tão preocupados em seguir as novas tendências. As tais empresas de interior. Empresas cujo foco não é tanto tecnologia, ou setor público por exemplo. Eu chutaria que a maioria dos programadores na realidade são mais codificadores. Não estão tão preocupados em buscar as melhores soluções, mas em manter o que já tem e torcer pra não mudar muito, pra não ter que estudar nada de novo. Já deixo bem claro que esse não é o meu público. Mas se você gostaria de uma carreira que vai evoluir e você vai ter mais valor no futuro, você tem que colocar na cabeça que vai ter que estudar e praticar com frequência pro resto da vida. Não é uma opção. Na pergunta a pessoa fala que tem dificuldade de se colocar numa rotina de estudos. E isso é muito comum. Eu também não consigo ficar estudando coisa na teoria sem nunca colocar na prática. Eu prefiro iniciar pela prática e buscar a teoria pra complementar o que eu não sei e vou intercalando. Raramente eu leio um livro técnico do começo ao fim. Na verdade, eu não lembro se um dia eu cheguei a fazer isso. Eu realmente nunca li um livro técnico de cabo a rabo, seria uma enorme perda de tempo. Livro técnico é que nem dicionário, é uma referência que você busca em momentos específicos pra ler um trecho e daí volta pra prática. E aí tem o tal medo de numa entrevista não lembrar do que estudou, ou mesmo quando vai tentar começar um projeto e não se lembra também. E a razão disso é falta de prática. Só fazer curso e ler livro é uma chatice. Eu não lembro a última vez que eu fiz algum curso, mesmo lá no começo. E na real faz anos que eu não leio livros técnicos, nem faço cursos online. Eu só procuro referências quando eu tenho dúvidas específicas. Como eu disse, pra muitas das coisas novas sequer existem cursos. Eu prefiro sempre ir atrás das documentações online, em alguns casos abrir o código fonte dos projetos que eu quero usar pra ter uma noção de como eles funcionam. Muita gente recomenda você começar um projeto do zero. E é a pior recomendação que se pode fazer. Justamente porque se você não tem experiência, como que você vai imaginar como se começa um projeto do zero. Na verdade isso é uma experiência super frustrante pra quem tem zero experiência. É muito melhor começar baixando projetos dos outros. Copie código dos outros, sem nenhum objetivo de no final ter um produto seu que tenha qualquer utilidade. Eu já disse isso em outro vídeo e eu vou repetir de novo. Copie muito código. Literalmente, abra o navegador do projeto do GitHub de um lado, abra seu editor de texto do outro e copie. Treine sua memória muscular a se acostumar com o código. Não só baixe o projeto e rode. Crie um novo diretório e redigite tudo do zero de novo. Você vai descobrir que mesmo copiando, seu código vai falhar. Você vai descobrir que às vezes é melhor codar algumas coisas do começo ao fim, às vezes é mais fácil copiar uma parte, tentar rodar, depois continuar. Você vai descobrir que algumas partes você já sabe como codar de uma forma melhor e vai ver na prática se o que você acha que é o melhor realmente funciona. E além disso, vai ver bibliotecas sendo usadas que você nem sabia que existiam e pra que elas servem na prática. Quando você tá começando do zero, isso é extremamente importante. Nem pense tanto em contribuir nos projetos open source logo de imediato. Essa não é a prioridade. Com o tempo você vai saber quando tá apto a contribuir. E contribuir é vantajoso tanto como exercício e prática quanto pra montar portfólio e currículo, porque é um código seu que qualquer um consegue avaliar e ver até onde você consegue contribuir. No Brasil parece que nem toda empresa olha isso, mas no exterior é um critério muito importante. A sexta pergunta eu ouço bastante. A pergunta é curta e a resposta não vai ser muito satisfatória, mas a partir daqui minhas respostas falhas devem ficar um pouco mais curtas pelo menos. Então vamos lá. Sexta, qual seria a linguagem mais fácil pra começar a programar? Eu tentei Python, mas falhei. Cara, Python é uma das linguagens mais simples pra começar. A sintaxe dela é uma das mais simples. Tem poucas exceções à regra. Ninguém fica inventando muita moda nos patterns. Não é à toa que muitas faculdades escolhem Python hoje, porque realmente é simples de começar. Mas isso dito, não existe isso de linguagem mais fácil pra começar. Qualquer linguagem é fácil pra começar. É que nem eu perguntar qual idioma é mais fácil pra começar. Tanto faz. Qualquer criança no mundo, nascida em qualquer país do mundo, aprende o idioma local. O que faz a diferença não é a dificuldade do idioma comparado com a que você já sabe. É quanto você tá disposto a mergulhar nela. Como eu disse antes, se sua disposição for fraca, qualquer opção vai ser difícil. Você tá no começo. Literalmente tanto faz. De preferência, procure um conjunto de tecnologias que é usado nas empresas da sua região. Depois você aprende outras. Daqui 5 anos, as linguagens que hoje são consideradas as mais tops já não vão ser mais. Nem se preocupa e se você não assistiu ainda, veja meus episódios sobre Sua Linguagem Não É Especial e A Dimensão do Tempo, onde eu tento explicar mais essa visão de longo prazo. A sétima pergunta é outra que eu ouço bastante. Vamos lá. Pra irmos pro framework, precisamos dominar a linguagem pura ou basta saber do básico ao intermediário? Porque as vagas de emprego hoje em dia tudo pede eles. Perdi duas vagas em entrevista porque eu disse que sabia a linguagem pura. Você precisa saber, obviamente, tanto a linguagem quanto o framework. Por exemplo, JavaScript e React, Python e Django, PHP e Laravel, Ruby e Rails, Java e Spring. Você nunca vai conseguir saber 100% de qualquer linguagem. Isso leva anos. Provavelmente nem os criadores dessas linguagens conseguem saber tudo o que elas fazem hoje porque é como um idioma. Nem Shakespeare saberia tudo de inglês. Só com a linguagem, sem ter conhecimento do ecossistema ao redor, você tem bem pouco valor pro mercado. O mercado adota frameworks, bibliotecas, ferramentas e processos que você vai precisar saber. Portanto não tem nenhum problema em começar pelo framework e aprender o mínimo da linguagem pra conseguir copiar e colar trechos isso que viu no Stack Overflow. Muita gente faz isso. Mas deixa eu colocar isso bem claro. É muito fácil pra qualquer sênior olhar pro código feito dessa forma e saber que é trabalho de um iniciante. Vira e mexe eu avalio o código e de bater o olho eu já sei se é um iniciante ou alguém mais experiente. Eu sei quais trechos tem cheiro que foram copy e paste. De novo, pensa um idioma. Se você faz uma redação, algumas partes você mesmo escreve. Outras partes você abre um livro do Shakespeare e copia trechos. Abre um livro do Mark Twain, copia outro trecho. Você não acha que o estilo da codificação fica diferente, aliás, fica bem diferente? Por isso eu enfatizo tanto pra você treinar copiando o código dos outros o máximo que puder. Com o tempo você vai começar a anotar esses padrões, comprimento dos métodos, complexidade do código, estética da organização. E com o tempo vai começar a se preocupar não só com a função, mas com a forma do seu código. Vai identificar o que a sujeira é desnecessária, vai aprender a reduzir seu código ao mínimo necessário que deixa ao mesmo tempo legível e também eficiente. Não se preocupe, seu código no começo vai ser sempre ruim. Não importa se você começou aprendendo primeiro a linguagem e depois pulou pro framework ou se começou pelo framework e foi aprendendo a linguagem no caminho. Qualquer das duas opções você tem que continuar estudando os dois. E se você parar, qualquer um mais experiente vai saber qual é o seu nível só de olhar pro seu código. Aliás, isso é outra dica, se alguém que se diz sênior olhar pro seu código de júnior e não tiver nada a dizer, provavelmente é porque ele também é júnior e só tem o título de sênior. A oitava pergunta é uma continuação. Depois de ter passado do estágio de aprender o básico de uma linguagem e dos frameworks, a dúvida é... Eu tenho muita dificuldade com CSS. Eu não consigo encaixar as coisas onde eu quero na página e também tenho dificuldade com responsividade. A maior parte do meu trabalho é construindo APIs REST e alguns backoffices com o próprio Rails. Meu foco é no back-end, mas eu acabo mexendo um pouco com front e deploy no Heroku. Como profissional, eu devo focar meus estudos em superar essa dificuldade com CSS ou focar na minha carreira de back-end e estudar TDD, design patterns, fundamentos, etc. Lembrando que meu foco é ser desenvolvedor fora do país. E a velha discussão sobre desenvolvedor full stack. Isso existe e não existe. Em pequena escala é possível ser full stack, mas em grandes stack startups que já tem alcance e escala, o trabalho de engenharia é muito mais especializado. Então a discussão se divide entre empresas onde é possível ser full stack e onde não é. E a barreira é a quantidade de conhecimento avançado e experiência que o profissional precisa ter. Pra que direção você vai depende que tipo de empresa que você tem como objetivo. Tanto no Brasil quanto no exterior, empresas menores tendem a querer mais um full stack, que no fundo é alguém que consegue desenvolver e deployar uma aplicação web de ponta a ponta sozinho, mas sem se preocupar com escala e segurança de tech startup em nível Uber. Claro que o que esse full stack vai saber em termos de conhecimento e experiência é muito menos que um back-end especializado sênior de um Uber. Agora, o que foi listado, como TDD, design patterns, fundamentos, isso é o básico. Tanto pra empresas médias quanto pras grandes, isso é o beabá. Coisas que juniors já tem que estar estudando, plenos já tem que saber, e back-end sênior vai muito além disso. Mas o que vai determinar até onde você vai é o quanto você tem disposição pra buscar coisas novas, versus se conformar onde está e evitar mudanças. A nona e penúltima pergunta é outra que não tem uma resposta satisfatória. A pergunta é... Onde você vê mais vagas de emprego? No front-end ou back-end? Dependendo de que site de empregos ou posts analíticos você procurar, vai achar respostas diferentes. Dependendo se tá olhando só na sua região, nos grandes centros, em outros países, depende. E de novo, como eu disse antes, existe escassez de profissionais de qualidade e existe um excesso de profissionais inexperientes ou ruins mesmo. Se você for um programador ruim, não tem vaga decente em quase nenhum lugar. Se você se esforçou pra ser qualificado, existe vaga sobrando. E tanto faz se é front, se é back, devops, infosec. Pense sempre assim, se você sabe pouco, tem muito mais concorrência, portanto você vale menos. Se você se esforçou pra saber mais, tem muito menos gente que se esforçou, então a concorrência é menor. É a lei da oferta e da procura. Use essa lei a seu favor e acumule mais conhecimento e experiência do que a maioria tá fazendo. Se você tá seguindo a maioria, você provavelmente tá indo na direção errada. E finalmente, a décima e última pergunta de hoje que diz... Meu sonho é ser um engenheiro de software. Programo já tem 5 anos e amo fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu amo empreender. Eu tô criando minha empresa, vai ser um produto SaaS. Será que um dia eu vou ter que tomar a decisão de ou empreender ou programar os dois eu consigo fazer? Eu ouvi dizer que um dia, se eu quiser que a empresa tenha sucesso, eu vou ter que deixar de codar. Empreender, principalmente no mundo de tech startups, tem um fator que é pouco dito, o fator QI, que é quem indica. Nada é garantido no mundo de empreendimento, mas se você já é bem conectado, seja por histórico familiar e coisas assim, você sempre vai ter chances melhores de conseguir parcerias mais interessantes, investidores e tudo mais. Se como eu, você não teve nada disso, sua única chance é conseguir isso do zero. E confiança não é um negócio que você pega fácil. Certamente não tem vantagem nenhuma ir em evento de networking, ficar trocando cartão. Criar um produto é razoavelmente fácil. Se você não for ruim demais, eventualmente consegue codificar um produto. Se ele vai ser bom ou não é outros 500. Porém, o maior custo de um produto do zero é o marketing. Eu tô falando numa ordem de grandeza maior do que você gasta pra fazer o produto. Um produto ruinzinho, que tem um marketing caro, tem mais chances de atrair usuários do que um produto extremamente bem feito que ninguém nunca ouviu falar. Eu falei que estamos no meio de um boom de tech startups, significa que a concorrência é enorme. Ser só um pouquinho melhor do que a concorrência, ainda mais se for só subjetivo, não basta. Pra conseguir crescimento orgânico só na competência técnica, sem apoio externo, é basicamente sorte. Se seu objetivo é ser um engenheiro de software bom, isso vai de encontro a empreender, que também é uma atividade de tempo integral. De novo, se você já não tem excelentes sócios administradores que conseguem perfeitamente levar a parte tributária, fiscal, vendas, marketing, suporte, recursos humanos, você vai ter que fazer tudo isso sozinho. É muito raro, sozinho, conseguir fazer tudo e ainda conseguir ter alguma chance de ter sucesso. Já vi gente conseguir, mas é exceção da regra, por isso não é uma recomendação. E isso é outra coisa que eu falo pra todo iniciante na carreira. Empreender muito cedo não é nunca uma recomendação. Administrar uma empresa de maneira inteligente e eficiente, especialmente no começo, é tão difícil quanto fazer um bom código que funciona, sem bugs e que escala. Não superestime suas capacidades de programação e nem subestime a dificuldade de ser empresário com essas leis toscas do Brasil. Aqui é uma preferência pessoal, mas eu prefiro ir um caminho de cada vez. Primeiro ganhar calo como programador de verdade em uma variedade de projetos diferentes até se tornar realmente bom e com o tempo ver como as empresas realmente funcionam. E durante esses projetos e conhecendo pessoas fora da sua área, como advogados, contadores, que você passe a confiar e que também confiam em você depois de ver resultados e naturalmente você pode acabar virando empresário. Tudo isso muda se você já tem dinheiro, vende família abastada e pode contar com esse networking e recursos, claro. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. O caminho pra se tornar um bom profissional, um bom engenheiro de software, não é simples. E não deveria ser mesmo, por isso ele é bem remunerado. Justamente porque a maioria das pessoas desiste no caminho. É desonesto, ou não consegue admitir as próprias fraquezas e por isso nunca sabe onde precisa melhorar e gasta mais tempo botando defeito no mundo e nas outras pessoas do que em si mesmo. Eu sempre falo que se alguém reclama tempo demais é justamente o tempo que não tá usando pra praticar, estudar e entregar valor de verdade. Acho que eu falei no vídeo sobre SAP que no mundo de consultoria a gente tem um nome pra isso. Consultor Crocodilo, que é aquele que tem boca grande e braço curto. E por hoje é isso aí. Não dá tempo pra responder todas as outras perguntas que eu já recebi, mas essas representam a maioria das coisas que me perguntam. Eu tentei cobrir os cenários que eu acho que a maioria das pessoas se encaixam. Seu caso particular talvez não esteja aqui. Também não tem problema me mandar perguntas em privado pelas redes sociais. Mas eu realmente não consigo responder todo mundo de bate-pronto, mas pode ser muito útil pra um próximo vídeo. Vocês gostam desse tipo de vídeo de vez em quando? Não deixem de dar feedback nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo deixem o joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho pra não perder os próximos episódios. E aliás, o Youtube vira e mexe tira sua assinatura do canal se você não volta com alguma frequência. Então chequem se ainda estão assinando. Por hoje é isso aí. A gente se vê. Até mais.